Organização Juventude Feto, Clibro Profissional Saúde, no Clibro Profissionais Educação Cunto, declara para o público o de for votos confiança para a candidata a Presidente da República, Armanda Berta dos Santos, para o período de Rihundua-Runulúres em Rua, do Rihundua-Runulúres em Rito. Declaração para o público o de for votos confiança para a candidata a Presidente da República, Armanda Berta dos Santos, para o período de Rihundua-Runulúres em Rua, do Rihundua-Runulúres em Rito, for sai segunda-feira, semana-ne, Loro-Runulúres em Rua, Fulano-Febreiro, Tindan-Rihundua-Runulúres em Rua, e a Salão Esperança, elem loidili. Amigos, Clibro Intelectuais Profissionais, a mutua organização na filial de ciranesa, organização juventude, organização feto, Clibro Profissional Saúde, Clibro Profissional Educação, o se partiu do Cunto, a cara declara para o público o Cataque. Ida, eleição presidencial no dar momento importante a Nave, cidadãos de exército e direitos políticos, o de Rihil e Presidente da República na beato servir povo, o de respiro e a Constituição, por ilor e morresteia do povo otomato. Rua, democracia burra espada da Ocona e retina na Samba. Ambané, Maita Hamulto, glória e candidata potencialida na be, pela garantia estabilidade, não remetem e tendem estado de direito democrático, a tobeira garantir toda a união prósperidade. Os concorrentes iranéis, Ida Magali Dranzos e Partido Conto, senhora Armada Berta dos Santos, neveja foi imprensa e ter requisitos constitucionais. Não pronuncia os tribunais recursos e o órgão, 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 não dar momento importante. Cidadão exerce direito político, o de gil e o presidente da República, o de servir povo, o de espirito Constituição, o de lor e o povo, e o de tomar. A competição é a LACON e a Manana. A gente tem que fazer a candidatura, mas a ultrapassa é a primeira fase, e a segunda fase, a gente tem que fazer a realidade. Porque o povo agora é maduro, o povo agora é maté, o povo agora é atene, se a gente tem que fazer a candidatura, e a gente tem que fazer a realidade. Portanto, a gente precisa fazer a tarefa, mas que lá com a Manana, a minha esperança, se for a gente estar na verdade, para a minha candidatura, o número sorteio. A gente tem que fazer a competição, e lá com a Manana. Cade a candidata Armanda Berta dos Santos, mas a ultrapassa a primeira fase, na segunda ronda, a gente tem que fazer a realidade. Reportagem Sabina Sansa, Televisa on Timor Poix.